Dezembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Esses próximos cinco meses são decisivos para três personalidades da política paraibana cuja influência será determinante na eleição de 2018. Eu estou falando do governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, dos prefeitos de João Pessoa, Luciano Cartacho, e de Campina Grande, Romero Rodrigues. Para estes três, esse período é determinante, tanto que eles estão acelerando o passo e jogando todas as fichas na potencialização de suas respectivas imagens e também em ações e articulações. É o resultado do trabalho nesse período que vai definir o futuro deles em abril. Para estes, portanto, a campanha já começou. De abril para frente, é só consequência.